Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual foste chamados como membros de um só corpo. E sejam agradecidos, que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. A paz de Cristo reine em vós. Amém. 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 Obrigada.